E aí galera, beleza total? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer uma promoção sensacional para vocês. A promoção que todo mundo me pediu é aquela, comprava a bolsa e ganhava a faca junto. A gente melhorou um pouco mais essa promoção e estendeu para outros itens, para outros produtos. Você não vai ficar limitado à bolsa, você vai ficar livre para escolher qualquer produto Toff Build aqui na loja Premium da Toff Build, aqui dentro da Delupo Premium. E eu trouxe o João para explicar essa promoção que a gente fez para vocês, para vocês poderem prestigiar e aproveitar esses produtos sensacionais da Toff Build aqui. João, tudo beleza? Tudo certo. Beleza total? Beleza. João, vamos explicar que promoção que a gente inventou. O que a gente vai fazer arrebenta aí agora nesse mês? Então, vamos lá. A primeira vai ser a do estilete. A gente viu que uma procura bem grande desse estilete aqui, um dos melhores que tem, principalmente aqui da Toff Build, é muito renomado. É o melhor estilete do mundo. Exatamente. O que vai acontecer? A pessoa vai entrar no site, ela vai colocar o estilete no carrinho e ela vai efetuar a compra colocando... O cupom, hoje, vai ser diferente. Não vai ser o SDF comum, que nem o pessoal coloca sempre. Vai ser esse aqui, SDFTB. Perfeito? Vai estar escrito aqui. SDFTB vai ser o cupom. O que vai acontecer? Ao colocar esse cupom, ela vai adquirir o estilete no valor de R$159,90. Perfeito? Além disso, ela vai ganhar de brinde um jogo de lâminas com 30 lâminas. Que custa no valor de R$70,00. R$70,00, exatamente. Então, pessoal, é praticamente 50% do valor do estilete, né? Você comprou o estilete por R$159,00 no site da Delupo, você vai ganhar 30 lâminas para o resto da vida, né? 30 lâminas aqui. Já vem 5 no estilete, você vai ganhar 30 lâminas comprando esse estilete maravilhoso. Eu fui o primeiro no Brasil a mostrar esse estilete, o quanto ele é sensacional. Tá, mas não para por aí, né, João? Tem mais coisa? Não, não tem mais. Vamos explicar o que tem aí de bom. Certo. Aí a gente vai ter uma campanha um pouco diferente agora. O que vai acontecer? Vai ter que adquirir qualquer item Top Beauty. Tá. E num valor mínimo de R$500,00. Ótimo. Na verdade, vamos supor, porque a joelheira vai querer o estilete e ela vai querer uma bolsa. Tá. Beleza. Dando R$500,00, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato conosco ao efetuar a compra e vai poder escolher entre esse canivete, o dobrável, e essa faca de 6 polegadas reta. Reta. Tá. Então, vamos ver se eu entendi também, João. Vamos lá. Gastei R$500,00. Isso. Eu botei no carrinho, esse estilete já deu R$159,00. R$159,00. E daí eu botei mais alguma coisa que eu quis. Botei o nível, a laser, botei o gel fit, botei uma bolsa. Passou de R$500,00, eu vou ganhar 30 lâminas. 30 lâminas. Se, caso, tenha colocado o estilete. Se eu coloquei no carrinho o estilete, né? Isso. Eu vou ganhar 30 lâminas e mais um desses dois itens. Um desses dois. A pessoa vai escolher. Eu posso escolher. E para escolher o item, como é que a gente faz, João? Se tiver dúvida dessa campanha e para escolher um desses itens, como é que a gente faz? Pode entrar em contato nesse WhatsApp aqui de cima? Nesse WhatsApp ali, exatamente. Vai falar ou comigo ou com o Andrei. A gente também, se tiver alguma dúvida, a gente pode explicar no WhatsApp antes mesmo da pessoa comprar. A gente explica tudo certinho, caso tenha alguma dúvida. Entra em contato com a gente, a pessoa escolhe. E ainda tem uma coisinha que tu queria falar, né? Uma coisinha a mais, né? Tá. Pessoal, eu acho que a personalização a laser nas ferramentas é sensacional. Então, essas duas ferramentas aqui, a gente consegue personalizar com o seu nome gravado a laser nela. Vocês já viram quem comprou a tesoura. Foi um sucesso total. A gente ficava, às vezes, o dia inteiro aqui gravando o nome das pessoas. É maravilhoso. Então, se você comprou, gastou mais de 500 reais e escolheu um desses dois itens, eu mesmo, junto com o pessoal ali da gravação, a gente vai gravar o seu nome aqui nessa faca a laser. Pro resto da vida fica gravado, né? Pro resto da vida. Sensacional, não estraga, não danifica. É a gravação a laser, igual a que já vem na lâmina aqui. Perfeito, sensacional. Pode ser nome, apelido, enfim. Como quiser. Qualquer coisa que a pessoa quiser. Mas tem que ser um, tem que ser o nome, tem que ser letras, né? Tem que ser letras. Símbolos e logo, essas coisas não estão valendo. Exatamente. E, João... E tem só mais uma coisinha que eu gostaria de explicar. Explica. Vamos lá. Só o detalhe aqui do cupom. Caso a pessoa, ela queira o estilete e mais, vamos supor, a bolsa, que vai dar mais de 500 reais, ela tem que colocar o cupom SDFTB, como está aparecendo aqui, e ela vai entrar em contato conosco para ganhar uma ou canidão de sua faca. Uma das duas, tá. Isso. E se tiver alguma dúvida, também pode falar nesse número também, no WhatsApp, vai estar o Andrei atendendo ou vai estar tu mesmo atendendo, né, João? E vamos tirar as dúvidas do pessoal para ninguém, ninguém comprar nada com dúvida e a promoção nossa aqui é bem bacana, bem legal. Exatamente. E também, se a pessoa não quiser o estilete... Ah, não. Ô, João, Marcelo, eu já tenho o estilete. Eu não quero o estilete, eu vou querer o cinto aqui. Beleza. Com os coldres e tudo mais. Compra o cinto, mas não coloca nenhum cupom. Isso. A pessoa não vai colocar cupom. Então, efetuando a compra, ela vai escolher conosco também uma das duas. O cupom, então, para a Toff Build, SDF, não está valendo. O que está valendo é o SDF TB para você ganhar as lâminas. Exatamente. Para você ganhar as lâminas nesse estilete aqui. Isso, esse estilete. Ganhar uma das duas facas, basta que eu gaste R$500 e eu diga, eu quero a faca dobrável ou eu quero a faca reta. Isso. Beleza. Na hora, para confirmar, para ter 100% de certeza, ainda a gente manda uma foto no WhatsApp para a pessoa das duas. Isso. Para a pessoa não ter dúvida nenhuma. Se a pessoa disser assim, olha, eu quero a faca reta e eu quero que grave o meu nome e o meu nome é João. Beleza, a gente vai gravar, né? Quando tem a gravação a laser, o processo de envio demora um pouquinho mais, porque tem que a faca vir aqui para ser gravada para depois ir para o processo de expedição. Demora um dia a mais, no máximo. João, agora me diz uma coisa, qual é o teu produto Toff Build preferido? Ah, eu vou destacar aqui a bolsa de 12 polegadas aqui. Essa daí, né? Eu sei que você sempre gostou dessa bolsa, né? Sensacional, né? É sensacional. É muito forte. Tu coloca o que tu quiser aqui dentro. Eu faço até um desafio. Não existe, você nunca viu uma bolsa mais resistente do que essa aqui, tá? Não é à toa que ela tem garantia vitalícia e que ela tem toda essa qualidade. Qualidade, beleza. Essa bolsa aqui é a única. Essa aqui é de 12 polegadas e tem a de 16 polegadas também. Isso mesmo. Já o meu, João, já que tu não me perguntou, eu falo o meu item preferido. Hoje é esse aqui, ó. Claro que eu tenho esse aqui, vocês viram eu usar muito nos meus vídeos, né? Sensacional. Eu gosto desse gel fit aqui, ó. Isso aqui, gente, depois que eu... Tu quer que eu te pergunte para ficar melhor no vídeo? Ah, já que tu não perguntou, segue o vídeo. Não, não. Agora vai bater uma palma. Não, vai ser até pior, João. Tem certeza? Eu tenho, vou botar isso em preto e branco, porque tu me interrompeu ainda. Ah, não, não fala isso, pô. Não, não bota em preto. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Esse gel fit aqui é uma cinta de apoio lombar, para você que carrega peso, fica muito tempo em pé. Você usa isso aqui com colete, né? Veste ele, prende aqui na sua região da barriga aqui e ele vai ter um apoio, né? Ele tem tipo umas partes de sustentação aqui atrás, onde ele vai prender na sua coluna ali, vai ficar... E você não vai ter dor de coluna à noite. Gente, isso aqui custa em torno de 200 reais e para mim vale três vezes mais, porque é um produto que não dá para ficar sem. Quem fica muito tempo em pé, quem carrega mochila pesada. Hoje, esse aqui é o meu produto recomendado, o gel fit, né? O apoio lombar da Toff Build. Com garantia por toda a vida. É isso aí. Pessoal, se não estiver claro, tem o WhatsApp aqui para você entrar em contato direto com a gente aqui na Deluco Premium. A gente vai mandar foto para você, a gente está aqui disposto a ajudar, atender vocês. Está na descrição tudo o que a gente falou, use o cupom, a gente vai deixar o passo a passo aqui embaixo no vídeo, tem a descrição, para você não ter dúvida nenhuma. Hoje, a promoção que a gente conseguiu da Toff Build para vocês foi essa, sensacional, gastou 500 reais. Você escolhe uma das duas facas, relembrando, ou bota o cupom SDFTB, ganha as lâminas. E o cupom SDF não está sendo válido para esse produto Toff Build, né? O SDF fica off. São quantos itens, João? Hoje, gente, como é que vai funcionar a campanha? Ela vai durar até o dia 30 de junho, perfeito? Ou até a duração dos estoques. A gente hoje estamos com 50 facas e 50 canivetes. Certo. Perfeito? Então vai ser isso. A pessoa, ela comprou, dentre esses 100 que possuem, ela vai poder escolher, tranquilamente, entre um ou outro, certo? Ou até o dia 30 de junho vai ser a duração. O quanto antes tu comprar, tu vai ter o direito de escolher, né? Se comprar lá no finalzinho, às vezes tu não vai poder escolher qual das duas facas tu vai levar, talvez o estoque do estilete já tenha acabado. Mas é isso aí. Está os contatos aí para tirar as dúvidas. Está o descritivo dessas promoções aqui embaixo, né? As regras da promoção estão aqui embaixo. Então não tenha dúvida, aproveitem e equipem-se com o Top Build, uma marca maravilhosa, sensacional, disponível aqui na loja Premium da Delupo. É isso aí, João. É isso aí, Marcelo. Obrigado e até o próximo vídeo, João. Eu que agradeço. Valeu. Até o próximo, galera. Tchau, tchau. Tá bom? Eu acho que ficou bom. Eu também. Acho que deu para ficar bem explicado, né? Ficou. Não, e o preto e branco que eu vou botar, que tu me interrompeu, ficou perfeito. Não, não bota, cara. Ah, não bota pouco. Você vai botar até agora, ó. Deixa eu ver, eu tenho que apontar para cá. É a imagem invertida, é o contrário. Eu vou botar aqui, vou precisar de alguma coisa. Tá. Ou tá. O WhatsApp é lá, eu vou botar aqui. Tá, ou aqui. Tá, beleza. Motivado, João? Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.